Minha vida se resume em uma só pessoa Que morreu por mim em uma cruz O nome dele é Jesus Sua morte trouxe vida para todos nós Para que vivemos só para vós Eu te amo, meu Jesus Obrigado por minha vida salvar Sou tão falha e pecador Só me resta te amar Estava perdido na escuridão Pegou e limpou o meu coração Para a gente provar para o mundo Que o Senhor está acima de tudo Sou a prova viva que Deus existe A minha vida Ele mudou Desde quando eu aceitei ao meu Senhor Sou a prova viva que Deus existe A minha vida Ele assumiu E caiu a nova história Reconstruiu Sou a prova viva que Deus existe A minha vida Ele mudou Desde quando eu aceitei ao meu Senhor Sou a prova viva que Deus existe A minha vida Ele assumiu A minha vida Ele assumiu Desde aí uma nova história Reconstruiu Meu corpo E brindado por minha vida salvar Sou tão falha e pecador, só me resta te amar Estava perdido na escuridão, pergou e limpou o meu coração Agora a gente provar para o mundo, o Senhor está acima de tudo Sou a prova viva que Deus existe, a minha vida Ele mudou Desde quando eu aceitei ao meu Senhor Sou a prova viva que Deus existe, a minha vida Ele assumiu Desde aí uma nova história reconstruiu Sou a prova viva que Deus existe, a minha vida Ele mudou Desde quando eu aceitei ao meu Senhor Sou a prova viva que Deus existe, a minha vida Ele assumiu Desde aí uma nova história reconstruiu Desde aí uma nova história reconstruiu Desde aí uma nova história reconstruiu Desde aí uma nova história reconstruiu